Bom, vamos começar a segunda apresentação. Novamente, queria agradecer a presença de todo mundo. A ideia é que a gente faça eventos mensais, escaladores. Então, só reforçando como o Newton comentou, qualquer pessoa que tiver interesse em abordar algum tema de escala, se estiver começando, tiver alguma ideia, conversa com a gente para a gente ter novas pessoas nos próximos eventos. Hoje eu vou falar de Gatling. Gatling é uma ferramenta que é utilizada para fazer testes de performance. E o que é muito legal de falar sobre esse tópico, porque é um tópico bem prático. Então, além de ser um caso onde você precisa realmente atacar, que é a questão de testar a performance da sua aplicação, o Gatling é um cara que você não precisa necessariamente já utilizar um stack escala, já conhecer escala para usar no seu dia a dia. E é muito fácil de introduzir nos seus projetos ou até mesmo na sua empresa. Então, a gente vai entender por que isso e quais seriam os primeiros passos que a gente precisaria para começar a utilizar ele. Bom, primeiramente eu queria me apresentar. Eu sou Eduardo, Eduardo Costa. Atualmente eu trabalho na Daft Group, ramo de e-commerce. Trabalhei em vários segmentos diferentes. A minha última passagem foi na 99. E eu trabalho com escala profissionalmente há cerca de um ano e meio. Já estudava um pouco antes, atuei bastante com escala na 99. E hoje na Daft Group a gente tem lá um processo de transformação, que inclusive tem vagas lá. Então, se alguém estiver procurando, por favor, conversa. Onde a gente quer mudar a forma como fazer esses temas e utilizar um monte de coisa que é justamente que vai de encontro com as minhas áreas de interesse atualmente. Então, que é a questão de programação reativa, programação funcional, talvez trabalhar com arquitetura orientada a eventos. E faz muito sentido, né? Ao mesmo tempo que eu tenho essas áreas de interesse, e tenho interesse em escala. Porque são assuntos que você vê muito presente dentro de escala. Nas redes sociais, eu estou sempre com esse J. Eduardo Costa. Se alguém precisar entrar em contato, ou até mesmo no Slack, do Escaladores, que serve tanto para conversar sobre temas variados, mas até individualmente. Uma agenda rápida, o que a gente vai falar hoje? Primeiro a gente vai passar sobre alguns conceitos de teste de performance, teste de carga, performance de stress. Não é nada muito fundo, mas é só para, de certa forma, a gente conseguir linkar com o uso da ferramenta Gatley. Depois a gente vai falar sobre a ferramenta, algumas características dela, o que é mais interessante. Depois a gente vai entender um pouco da estrutura de código. Então, como a gente realiza simulações de testes, quais são as estruturas básicas. Vocês vão ver que, de uma forma geral, é uma ferramenta simples de se utilizar. A gente tem uma parte reservada para demo. Espero que dê tudo certo, né? Porque vocês sabem como é live coding, apresentação, né? Mas é um teste bem simples. E no final também a gente tem a parte de conclusão. Então, dado o que a gente viu, quais são os pontos que a gente pode chegar de conclusão e como que a gente começa a utilizar realmente, de fato, no nosso dia a dia. Bom, como que a gente garante qualidade e eficiência dos nossos sistemas? Então, isso é uma pergunta que vem sendo feita bastante recorrente, principalmente quando você está em alguma talk. e é feita de várias maneiras, mas no fundo a gente quer construir software melhor, a gente quer que tenha uma disponibilidade melhor, a gente quer que ele seja tolerante a falhas, e uma série de coisas. E o que a gente faz para conseguir garantir isso? Tem uma série de coisas que a gente faz hoje no dia a dia, né? Então, desde adotar um processo ágil, que isso vai sim transformar lá na frente que você tenha entregas com maior qualidade, o desenvolvimento em si, aplicar padrões de projeto, várias questões de arquitetura de software, também questões de testes automatizados, testes de integração, enfim. Tem uma série de coisas que a gente faz hoje e você vê conteúdo sendo gerado de forma constante. E aí, uma coisa que acontece bastante, dado o cenário que a gente vive hoje de ter um acesso muito grande às aplicações e nem sempre é muito falado, seria algo mais ou menos assim, né? Então, nesse cenário, a gente tem uma loja nos Estados Unidos que é exatamente quando abre o horário da Black Friday e a gente pode fazer uma alusão aos nossos temas. Então, cara, talvez hoje que eu estou no e-commerce o mesmo exemplo eu possa utilizar de Black Friday, mas imagine que eu tenho um site ou um sistema que está publicado e que em determinada hora, ou momento, sei lá, aparece uma publicidade na TV e isso vai gerar uma carga muito grande. Ou mesmo, como que hoje eu garanto e consigo subir uma aplicação no ar e conseguir mensurar quanto que ela pode responder de requisição de forma constante, sem que sugere falhas, e trabalhar de uma forma saudável, né? E aí é por isso que a gente vai falar hoje mais focado em testes de performance. A gente fala muito de testes de unidade, de integração até aceitação, mas você pode ter mil testes dentro dessas categorias e ainda assim você pode ter um problema quando você subir isso no ar porque você não pensou em um cenário de carga, um cenário de performance, só até mesmo porque você não tem ideia do quanto que a sua aplicação suporta de requisição. Será que ela suporta 100 requisições por segundo? Mil? Se ela receber uma carga de 10 mil requisições, o que vai acontecer? E como que você simula isso de uma forma muito fácil? Muito fácil. O primeiro conceito seria a parte de teste de carga. Eu acho que é bem comum utilizar. Como eu disse, é uma definição bem simples. Normalmente a gente quer verificar como que o nosso sistema se comporta dado uma variação de carga ou o número de usuários, assim, ou de requisições. A gente extrai algumas métricas em relação a isso, de tempo de resposta, a média de tempo, a taxa de erro, mas mais ou menos imagina que você comece esse cenário de teste com um número de requisições constante. Então, imaginar um cenário de 100 requisições constantes por segundo e aí você recebe uma carga de mil requisições por segundo durante minutos ou até horas. e depois isso volta ao normal. Então, o número de acessos vai voltar ao normal. Então, você precisa verificar dentro desse período que teve uma carga maior como que sua aplicação vai se suportar. A segunda parte de teste de performance é um teste mais geral, mas para verificar a performance da sua aplicação e você conseguir medir uma série de métricas. Então, ao invés de eu testar oscilações de requisições, cargas especificamente, na verdade, eu posso fazer uma série de testes diferentes para conseguir medir, por exemplo, a primeira bateria de testes eu faço com 100 requisições por segundo constante, depois eu faço com 200, 300, eu posso aumentar isso gradativamente e depois, eu tendo resultados dos testes de forma separada, eu consigo avaliar individualmente e talvez verificar como que a minha aplicação começa a, talvez, deteriorar a partir de um número que eu alcance. Então, às vezes, ela começa a deteriorar em relação a recurso computacional ou tempo de resposta, enfim, você vai conseguir medir isso fazendo esse tipo de teste. O terceiro cenário, teste de estresse, é mais focar num cenário extremo mesmo. Então, legal que no teste de performance, normalmente, eu estou tentando reproduzir um cenário que eu espero, constante, ou até um pouco acima do que eu imagino que seja para que eu consiga estar confortável com a minha aplicação rodando aí no servidor e tudo mais. No estresse, é um caso, assim, de teste muito maior de carga. Então, se antes eu estava testando de 100, 200, até 500 requisições por segundo, como que eu quero chegar no máximo do meu sistema? Eu quero chegar ao ponto que ele vai cair ou próximo disso? E não é um problema você chegar nesse cenário que ele vai cair. Então, ao invés de eu testar 500, eu posso testar cenários com 5 mil horas concorrentes, 50 mil horas concorrentes. Talvez se eu descobrir que a minha aplicação vai começar a deteriorar a partir de 20 mil requisições simultâneas, talvez não seja um problema. Porque dado o cenário que eu tenho, dado o estudo de mercado e tudo mais, isso não vai acontecer. Mas eu acho que é importante você ter essa ciência, você saber que a sua aplicação suporta até um determinado número e que você esteja confortável com isso. Não simplesmente você faça alguns testes mais simples e se vir acontecer esse caso de uma demanda muito extrema, você não estar preparado para isso. Bom, dado... Passados esses conceitos rápidos, a gente vai falar sobre o Gatling. O Gatling é uma ferramenta para você realizar testes de estresse, mas não somente de estresse, mas também na parte de carga e de performance também. É um projeto que já tem mais de cinco anos, então ele começou em 2012 e ele é feito em escala. E uma coisa legal desse projeto é que ele é muito utilizado em outras comunidades, outras stacks que normalmente não têm escala. Então, eu já vi muito ser utilizado em contextos onde você só tinha sistemas em Java e as pessoas precisavam de uma ferramenta para testar isso, nunca tinham utilizado escala e aí de Java para a escala conseguiram utilizar normalmente. E aí eu costumo falar que se você tiver um endpoint em C++, amanhã você já consegue utilizar o Gatling no seu dia a dia e colher resultados e vai ser muito proveitoso. Então, ele é bem fácil de ser utilizado em vários cenários. quais seriam as principais características do Gatling, né? Alguém tem ideia do que seria isso dado essas pessoas? Bom, a ideia aqui que a gente está passando é a questão de expressividade. Então, aí no caso, no exemplo das pessoas, você consegue... os sinais de felicidade, eles estão muito claros, então você consegue enxergar isso de uma forma bem fácil. Quando a gente traduz isso para o mundo de computação e falando de linguagem de programação, normalmente quando você diz que um código é expressivo é quando ele é muito fácil de ler, ele é muito natural você entender qual que é o propósito dele. Então, muita gente há muitos anos começou a falar bastante de... é uma linguagem muito expressiva com Ruby lá, Ruby on Rails, né? Eu sempre falava isso bastante. E Scala é bastante expressivo, principalmente a questão de conseguir construir DSLs bastante poderosas. E DSL nada mais é do que você construir a linguagem de domínio, seja na sua própria linguagem, estendendo ela através de alguma ferramenta e tudo mais. Neste ponto, esse exemplo, ele não é tão importante. A gente não vai passar por ele ponto a ponto, até porque a gente vai falar mais detalhadamente mais para frente. Mas assim, até uma pessoa que nunca viu Scala, ela já vai conseguir... ela já vai conseguir entender bastante do que está sendo feito. Então, você tem ali um protocolo HTTP, você tem um URL de base, você tem algumas definições do seu header, questões de autorização. E aí você tem um cenário, você descreve o seu cenário, você faz um post, você define ali qual que é o seu body e aí você faz um check que é para saber qual que é o status, né? Então, é bastante expressivo e é bem fácil de ser utilizado. um segundo ponto é que existem muitos cenários que você, às vezes, usa alguma aplicação com interface gráfica, até aplicações de terceiros para fazer teste de performance e às vezes você não... esses testes não são feitos através de código, né? As suas interfaces gráficas e aí às vezes fica difícil você versionar isso e ter um controle disso. Então, a gente está falando de escrever testes de performance em código. Então, você vai ter as mesmas vantagens que você tem hoje de versionamento, controle e tudo mais, né? Compartilhar, você trabalhar em conjunto, pode parecer simples, mas quem nunca teve centenas, centenas, não sei se chegou a isso, mas muitos arquivos em XML usando um JMeter da vida, né? Você poderia até versionar isso daí, mas não seria algo muito legal, né? E o terceiro ponto do Getty é a questão de performance. Ele é feito baseado no modelo no blocking, então ele consegue extrair muita performance em relação a isso e ele é feito usando baseado no NET e também no ACA. Então, diferente de algumas ferramentas que normalmente você faz essa simulação de usuários concorrentes através de threads, isso pode ter um efeito bastante nocivo no desempenho da máquina que está executando. No Gatling, a gente consegue utilizar um modelo muito mais eficiente, até mesmo usando o conceito de modelo de atores, então, talvez para a gente simular 5 mil usuários concorrentes é bem mais tranquilo. Então, eu até coloco na descrição dessa apresentação como executar teste de performance sem acabar com o desempenho da sua máquina, né? Eu mesmo já tive experiência com umas ferramentas que você começa a testar, toqueia, e aí você quer atingir um cenário maior, você precisa ter uma super máquina para fazer isso, às vezes você nem consegue. a performance em si é muito boa do Gatling. E uma coisa muito boa dele também é que depois de ele gerar os testes e tudo mais, as simulações, ele tem a parte dos relatórios, né? Então, os relatórios e dos gráficos que ele gera, então, você consegue extrair uma série de métricas, tempo de resposta, você tem número de requisições, se você fizer um cenário de teste que bate, sei lá, em 10 endpoints, você consegue mensurar isso separadamente. Se eu não me engano, tem umas 10 visões diferentes, tanto global quanto individual, né? E por fim, a gente tem a parte de extensions, né? Oficialmente, são poucos as extensões que o Gatling já fornece, mas tem também a parte de third parties, né? Que você pode customizar. Então, se você quiser conectar isso no seu build tool, o task manager em si, mais focado em JVM, o SBT e o Maven possuem, a implementação oficial, mas o Gradon também tem a implementação feita, então, funciona muito bem os três. Ele tem um plugue oficial para o Jenkins também, então, é muito fácil de você plugar isso no Jenkins, e se hoje você tem um pipeline que você testa questões de teste unitário e integração, até aceitação, algo ponta a ponta, talvez seria legal se você começasse a se preocupar com performance. Então, por que não você inserir lá um passo no seu pipeline para verificar se aquela modificação que você fez passou a onerar o desempenho da sua aplicação? E, assim, eu não comentei, mas basicamente o Gradon é focado em simulações e testes para HTTP. Ele tem oficialmente um suporte para JMS também, mas acho que não vai ser muito utilizado, mas além do HTTP, tem extensões que foram desenvolvidas de form of in search, pela comunidade, que talvez você não esteja trabalhando com HTTP, está trabalhando com outro protocolo do tipo Drift, e você consegue também realizar testes. tem também exemplos de Kafka, Cassandra. Eu, pessoalmente, não cheguei a utilizar alguma coisa, testes mais focados em banco de dados, algum sistema de stream, mensageria, mas no HTTP, que foi o que eu utilizei, ele funciona muito bem. Eu acredito que o Drift também, eu já fiz alguns testes, os testes são muito bons. Vamos ver um pouco mais de código agora e entender um pouco da estrutura dele. basicamente, quando a gente fala de Gatling, construir cenários de teste de performance, a gente está falando de construir simulações. Então, todos os cenários que você for construir com Gatling, você vai estender essa classe de simulation e dentro dessa classe, codificando realmente, você vai definir qual vai ser o seu cenário de teste. Então, lendo ali da esquerda para a direita, de cima para baixo, primeiro a gente tem um método auxiliar mesmo, que é para gerar um, como se fosse um nome de usuário, um string de 10 caracteres. E a partir do ponto 1 que a gente começa as quatro partes principais de uma simulação. A primeira parte é onde a gente define a questão do protocolo que você vai utilizar e todas as configurações atreladas a ele. Então, se eu não estivesse utilizando o HTTP e fosse utilizar um Drift, por exemplo, seria no passo 1 que mudaria, claro, teria uns imports diferentes ali em cima, mas ao invés de ser um HTTP, eu definiria um Drift com contrato, algumas definições também. E aí tem uma série de extensões que você pode já colocar logo de início no seu HTTP. A segunda parte é a questão do seu header. Então, quando a gente está falando de HTTP, uma coisa importante, e nesse cenário eu tenho só algumas atribuições simples de header, como qual é o content type que eu vou utilizar, também a questão de autenticação. Então, como eu estou escrevendo um teste com código, é muito mais fácil de, por exemplo, eu preciso bater uma API onde eu tenho autenticação para o alfa, eu preciso gerar um token e tudo mais. É muito mais fácil fazer isso com código mesmo. Então, eu posso subir uma estrutura toda e antes de fazer os meus cenários, eu pego qual é o token que eu vou utilizar e jogo para frente. Então, é muito mais fácil fazer isso via código do que às vezes você usar alguma ferramenta, alguma coisa nesse sentido, que vai ser um pouco mais trabalhoso. Ali para o lado direito, a gente só tem a definição de JSON que está em string diretamente, mas você pode trabalhar com upload de arquivos, bytes, enfim, tudo que você imaginar que você faria na integração por HTTP ou protocolo, você consegue fazer também. E aí, a terceira parte é o seu cenário, o seu cenário de teste. O cenário de teste, ele na verdade, ele é uma uma série de execuções que você pode fazer. Então, nesse cenário, um cenário de criação de usuário, tá? Então, vou dar um post ali no recurso users, coloco as minhas definições do meu header, qual que é o meu body e eu também já neste momento eu faço um check ali para saber qual que é o status code de retorno. Poderia fazer uma série de verificações, poderia abrir o retorno dele, aplicar uma expressão regular para ver se o JSON de retorno estivesse correto. E assim, apesar de o objetivo no teste de performance não seja você garantir que o status code está certo, o retorno do JSON está correto, que provavelmente você vai fazer isso no seu teste de integração, aceitação, uma coisa assim, mas é importante você ter essa verificação também, porque às vezes você vai chegar a um cenário de você executou todos os seus testes e você chegou a uma conclusão, mas na verdade o retorno dessa requisição estava em vale. Então, pelo menos algumas checagens mais básicas é interessante fazer. E nesse exemplo eu tenho uma execução, mas eu poderia concatenar uma série de execuções, eu poderia ter um cenário de executar 50 passas em sequência. Então, saindo um pouco da ideia de eu testar somente serviços HTTP, como se fossem APIs, eu poderia simular a navegação de um usuário, então algo que você faz normalmente com Selenium, alguma coisa assim. Então, se eu tenho um site lá, eu poderia, para cada execução, ser uma ação do usuário. Então, eu clico em determinado cenário, eu posso falar para ele esperar um pouco, depois clico um segundo e assim sucessivamente. Ou mesmo através de uma API, se você quiser testar uns cinco recursos de sequência, você consegue fazer isso. a última parte ali, quando você vai fazer o setup, é onde, dado um cenário, qual que é o protocolo que você vai utilizar, você injeta o comportamento. Então, nesse cenário, é o cenário mais simples, onde você está injetando um único usuário virtual, fazendo essa simulação. Você não está fazendo nenhuma estratégia de aumentar esse número de usuários ou de ser algo constante, é o mais simples possível, você só quer fazer um único teste. Essa estrutura básica é o que define, assim, grande parte da biblioteca. Então, o que você vai ver é muitas especializações de definição do protocolo, definição do seu cenário, mas, no geral, são essas quatro partes que você vai trabalhar e, normalmente, a gente vê o pessoal utilizando HTTP, então, é muito próximo desse cenário. Seguindo ali no item 4, que a gente falou de injetar comportamentos, é possível injetar uma série de comportamentos utilizando o Gatling. E aí é mais um ponto onde a gente vê como a questão da expressividade, a questão de ter uma DCL bem feita, ela traz positivo para o seu código. Então, cara, uma pessoa que nem sabe o que é programação, ela consegue interpretar algumas questões desse teste. Acho que mérito disso também é a questão da biblioteca de time, duration, de escala, que é muito boa, mas o que a gente tem ali de cenários que a gente pode injetar? Eu posso, como eu comentei, dado lá uma sequência de execuções, que é o meu cenário, eu posso executar um comportamento ou vários. Então, nesse cenário, ele vai executar todos estes. E aí eu posso executar um, depois fazer uma pausa, que é o primeiro exemplo do nothing for, e eu posso ter os vários constantes, eu posso fazer uma carga, que é essa parte do ramp, então, por exemplo, eu posso fazer um ramp de 10 usuários durante 5 segundos, enfim, tem uma série de estratégias que podem ser feitas. O que mais? A gente tem também algumas definições de troca, então, às vezes você faz um cenário, mas você quer atingir um número máximo de requisições, então, você quer subir 100 usuários, mas se aquilo for consumir muito da sua aplicação não é um cenário que é interessante para você, então, é possível fazer isso também, tem uma série de combinações que você injeta no seu comportamento. Normalmente, quando você quer comparar testes, é interessante que você compare, às vezes, por exemplo, aquele teste de performance, que é algo contínuo, você faça comparações dentro de um mesmo tempo, então, eu vou executar 5 testes diferentes, todos dentro de 10 minutos, ou 1 minuto que seja, porque eu consigo colher melhores resultados e comparar, então, tem essa função do max duration, então, se eu subir mil usuários, sei lá, milhares de usuários e, se em 10 minutos não acabou de fazer esses testes, ele vai encerrar o teste do jeito que for e pode ser que ele não gerou o máximo de requisições que você esperava e aí você vai analisar isso. Tem algumas estruturas já prontas de condicionar a repetição que, assim, você está fazendo o código, você poderia, você mesmo, fazer essas estruturas, seja com um pattern match, um if, um for each, um flat map, enfim, você pode implementar isso, mas ele já dá um pouco dessa estrutura, deixando o código até um pouco mais fácil de ler através de funções e tudo mais, então, dependendo do cenário, é interessante usar também. E eu comentei anteriormente que a gente tinha aquela parte de assertions por execução, então, eu tenho um cenário, tenho 10 execuções, para cada execução eu quero garantir pelo menos que o resultado seja 200, para saber se faz algum sentido esse teste que eu estou fazendo. Mas aí, provavelmente, você quer executar esse teste e no fim olhar quais são os seus resultados da simulação completa, o cenário, qual que é o global ali. Então, a gente tem cinco categorias que são todas as aquisições, aquisições com sucesso, as com falhas, aquisições por segundo, tempo de resposta. Você pode utilizar uma série de métricas, você pode utilizar o count, que é o total, o percentual, você pode utilizar média, desvio padrão, e também tem uma série de funções que você consegue menor que, maior que, um bito, em fazer um range. Então, se você estivesse isso rodando lá no seu janks, imagina onde você roda, você tem lá uma trava, às vezes, de coverage de teste. Se tiver menos de 80%, 90%, vai falhar e alguém vai ter que mexer nisso. Eu posso ter um teste que, se eu for bem crítico, se for um teste que a carga não seja tão grande, eu posso verificar ali nas aquisições falhas, se eu tiver algo diferente de zero, ou seja, alguma coisa falhou, para na hora o fluxo de pipeline, porque a gente está começando a degradar a nossa aplicação. Então, você consegue colocar as sessões de nível global para vários cenários. E ele tem também a questão de arquivo de configuração, que é onde você define, uma série de coisas. Então, onde você vai gerar seus relatórios, como ele vai gerar, as métricas. Ele é auto-explicativo, ele normalmente tem essa estrutura de já ver os comentários, e tudo o que você precisar de mudar, assim, você consegue fazer através dele. bom, dado isso, vamos para o demo. A ideia do demo é produzir algo meio quilo zero, mas também simples, com código gerado, porque a gente não tem muito tempo. A gente vai fazer isso utilizando a ferramenta do recorder, do Gap. então, eu consigo gerar simulações de teste de duas formas, ou fazendo um proxy com o meu navegador, ou através de um arquivo do HTTP Archive, que, basicamente, naquela aba de network que você tem no seu navegador, você consegue exportar aquele comportamento, aquelas aquisições, e essa ferramenta do getter, ele vai transformar isso em uma classe, em escala, uma simulação, para que a gente faça isso. Então, vamos lá. Para isso, eu vou utilizar um site aqui que eu achei na internet, que eles põem uma API funcional, ele diz que, sei lá, você pode utilizar isso para cenários de front-end, e eu fiquei até meio preocupado porque eu fiz alguns testes nesse site, ele caiu duas vezes ontem, então, eu fiquei pensando, vou ter que achar outro site? Então, hoje vamos tentar fazer algo de maneira, né? É, exatamente. Ah, mas ele colocou aqui, né? Tem um uptime aqui, eu falei, opa, estou bem, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu estou na pasta, onde eu baixei lá do site do Getlin, essa ferramenta do Recorder, né? E, vou executar ela aqui. Beleza. Até parece que agora a gente voltou usar Jmeter, né? ainda mais, mas é só parte do Recorder mesmo. Então, a... a gente está meio ruim aqui no arquivo estático, não quero incluir questões de JavaScript, imagem e tudo mais, onde ele vai gerar simulações também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no site, vou inspecionar aqui, né? As ações que eu vou fazer. O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar alguns recursos muito aleatórios, né? Então, por exemplo, eu vou dar um um Get nesse ListUsers, depois eu vou dar um SingleUsers, depois eu quero dar um Create, registrar, um outro registrar, esse já retornou a falha, isso pode ser que a gente vai conseguir ver esse nosso resultado. E, por fim, a gente tem aqui um caso de um Delay, né? Então, é um cara que vai demorar um tempo a mais de resposta. acho que em média de três segundos, né? Bom, dado isso, a gente vai vir aqui, aqui eu consigo exportar esse arquivo HTTP Archive, né? Vamos ele colocar aqui na sequência, né? Deixar tudo mais fácil. Então, nosso arquivo 003. Aqui eu estou no modo para utilizar o HTTP Archive, quero utilizar o 003. Beleza, já estou ignorando a parte de arquivos estáticos, vou dar um start. O que aconteceu? Bom, acho que funcionou. Vamos vir aqui. Vamos ver File, Simulations, aqui é onde ele gerou o arquivo, né? só confirmar que está aqui. Então, beleza, aqui a gente tem um código, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse conteúdo aqui, para o meu atalho, digamos assim, né? Aqui eu tenho um projeto pronto, que ele usa o plugin do SBT. então, aqui eu vou criar uma classe nova, vou colocar aqui, né? Etape, escalador 02, eu já tinha feito a 01, se algo der errado, a gente usa a 02, né? Aqui eu colei o conteúdo que eu retirei lá daquele arquivo. Não se assustem com a bagunça, que eu vou explicar porque tem essa bagunça. Mas vamos lá, aqui é o que era a classe 02, né? Eu vou tirar essa daqui. Bom, acho que todo mundo deve saber que sempre que você utiliza alguma ferramenta que gera código, você tem essas coisas aqui, né? Você tem essa bagunça aqui. Aqui, sinceramente, eu não preciso ter definições de headers diferentes. Então, vamos ignorar esses outros headers aqui. Vamos fazer todo mundo usar o mesmo header. Beleza. Aqui também, a gente pode ver que a gente, mas não só passar aqui, né? Aquele montrou lá o protocolo que eu comentei, as minhas definições de header. Isso aqui eu não sei porque ele gera, não é usado. Vamos tirar isso aqui. Aqui eu tenho o meu cenário. E aqui ele tem uma série de execuções. Então, tem as pausas também que foi o tempo que eu demorei para clicar entre uma requisição e outra, o tempo que demorou até os resultados, né? Aqui, nesse HTTP, aqui é o resultado que vai aparecer lá no nosso relatório. Então, acho que é interessante a gente mudar o nome só para a gente conseguir visualizar melhor lá na frente. então, eu estou basicamente colocando qual que é o endereço do recurso e qual que é a ação HTTP que ele está fazendo, né? Só para ficar mais fácil de... Acho que tem dois registros aqui, né? Por fim, tem um... Beleza. Aqui vocês podem notar que nessa geração ele... Ah, ele colocou aqui... Na verdade, todo o post ele colocou em um... um TXT, né? Então, isso está aqui também que ele gerou. Está no meu Boris aqui. E aí, vamos fazer rapidinho. Deixa eu... copiar o primeiro conteúdo que é isso daqui. Vamos aí. Tirar essas aspas aqui para o mais fácil. para não ficar cansativo eu vou usar o mesmo post aqui porque para o nosso teste realmente não faz sentido. Tá, e a última coisa que eu vou fazer é mudar aqui o cenário que ele está utilizando, né? Então, tudo bem. Vamos começar com sei lá, 10 usuários. depois... Deixa eu colocar aqui. Depois vamos fazer um ramp de 10 usuários durante 5 segundos. E também 10 usuários durante mais 5 segundos. A gente pode até fazer uma pausa aqui de... não vou fazer nada por 5 segundos. Então, isso poderia ser um único comportamento, mas eu posso usar vários aqui também. A ideia é basicamente executar todas essas ações em sequência dados e comportamentos, né? aqui tem um teste anterior, né? Tem um spoilerzinho. Vamos executar o segundo. O bom de fazer esses live codes em meetup de escala é que eu acho que as pessoas são mais compreensíveis com o tempo de compilação, né? A gente tem um arquivo aí, mas vamos lá. Então, ele já identificou essa classe que é a simulação 2, ele já vai iniciar os testes. Ah, na verdade já está indo, eu estou perdido aqui. Acho que eu coloquei uma estrutura de JSON errada, então, acho que quebrou. a cada 5 segundos ele vai gerando esse relatório, então, quantos usuários ele está esperando executar, dado aquele comportamento, quanto está ativo, quanto já terminou. Ele vai gerando um gráfico aqui também quais são os erros que eu estou recebendo. Acho que eu vou ver se todos os posts vão dar erro. E aí, ele foi fazendo isso, né? Você vê que a cada 5 segundos, 35, 40, o último que ele capturou foi esse de 43 segundos. No geral, ele vai me dar essa visão da overview, aí, então, tantas requisições, quantas falhas, tempo de resposta. E aqui também ele já vai me dizer aonde que está o relatório que ele gerou. Aqui eu não fiz nenhuma customização do relatório lá no arquivo de configuração, então, é um modelo padrão mesmo. Então, eu penso que esse relatório você podia colocar lá no seu pipeline, no Jenkins, rodou e quebrou, você olha o log, depois você olha o teste, né? Fica isso tudo especificado lá. Então, o que a gente tem aqui? Aqui tem o nome do meu teste, ele rodou em 43 segundos, tudo mais. Aqui eu tenho um gráfico mais geral. E aqui só tem essas três requisições porque foram as que funcionaram, né? Aquelas com post, acho que na hora de quebrar o JSON ali a gente deixou errado. mas aqui a gente já tem algumas estatísticas em relação a response time, 80% representa quanto de response time, 90, etc. Aqui a gente tem alguns gráficos que a gente tirou nesse nosso resultado, né? Essa parte do zoom aqui, se a gente tivesse um teste executado por vários minutos, sei lá, até horas, não sei se seria o caso, você conseguiria dar um zoom em um trecho específico. e aí ele tem várias visões aqui, né? parte de tempo, requisições, o número de requisições dados dos usuários. E aí você consegue também ter uma visão aqui mais individual. Então, se você tivesse uma simulação com 10 execuções, às vezes, uma das 10 está gerando um gargalo maior. Então, você consegue analisar elas individualmente, não somente lá no relatório geral. Bom, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Tem uns plugins também que você consegue usar com Getty para trazer mais informações nesse relatório, né? Esse é o relatório básico, você consegue deixar ele mais completo. Você vai ter lá o seu console com todos os detalhes de aquisição, se der algum erro e tudo mais. mas é basicamente isso, né? Um cenário básico. Às vezes, você quer testar rapidamente, acho que até vale a pena usar esse recorder ou não, né? Depois, talvez na primeira vez, mas depois você vai se acostumar com a estrutura, acho que você vai conseguir escrever essa simulação mais fácil. Para terminar, então, com o que a gente chega de conclusão, né? O Getty é uma ferramenta fácil de ser utilizada, então o que a gente mostrou aqui é basicamente, sei lá, 80% ali do que você tem nele. Claro que você pode fazer cenários de teste bastante complexos, aí vai envolver mais a sua programação, mas a ferramenta sim, o framework é tranquilo de usar. Ele faz até mesmo para programadores inexperientes com escala, então, cara, nunca mexi com escala, eu achei a ferramenta boa, vou utilizar ela. já ouvi experiências assim que o pessoal usou muito bem, né? Se você tiver a experiência melhor ainda, porque você vai conseguir juntar a linguagem e construir cenários bem elaborados. E o item 3 é bastante importante, pelo menos na minha experiência profissional, acho que são poucos lugares onde a gente tinha alguns testes de performance automatizados, que faziam parte já de um fluxo de pipeline, que a gente executava eles com frequência, que eu poderia executar na minha máquina, então eu posso mudar uma linha de código, executar esse teste, já viu o resultado na hora, então, tem várias ferramentas que fazem isso, mas não é comum você ver esses nos projetos. Você pode utilizar tanto em websites para simular a navegação, APIs e até outros protocolos, como eu comentei, apesar do HTTP ser o mais comum. Referência, basicamente, é o site do Gatling, a documentação dele. A documentação é boa, eu achei um pouco confusa, tem tópicos que tem pouca informação, depois se repete em outro, mas, no geral, a informação que você precisa tem lá e, na hora de definir aqueles conceitos de performance, stress, tudo mais, eu tirei de site do Blazmirror, que eles tenham algumas soluções de teste de performance, eles trabalham com Jane Meeter, Gatling, Selene, eles postam muito artigos sobre esse tema. Bom, acho que de apresentação é isso, se alguém tiver alguma dúvida. escalar o Gatling para fazer teste? Olha, esse é um ponto que, cara, não tenho certeza, mas, se não me engano, acho que não é possível você trabalhar com Gatling de forma distribuída. Então, ele tem a vantagem de ele consumir bem menos recursos computacionais, comparado a outras ferramentas, mas, eu cheguei a estudar um pouco disso, de comparar com outras ferramentas, tem um em Python que é bastante comum, acho que é low-coast, isso, não sei se você consegue trabalhar nesse cenário distribuído. Ela não é possível fazer isso hoje, eu acho que dentro da arquitetura que está por debaixo dela, talvez não fosse difícil fazer isso, mas, o que eu li, pesquisei, eu acho que, não sei se é possível fazer isso, pelo menos, eu não cheguei a fazer. mais alguma pergunta? Por quê? Ah, então, na verdade, ele é... Ah, legal, vou mostrar ali. Não, ali é uma viagem recente que eu fiz, que é um porta-avião da Segunda Guerra, acho que, é bem legal, assim, sei lá, eu coloquei de curiosidade. Cara, essa em Python eu não cheguei a utilizar, o pessoal fala muito bem, é um projeto grande, é... em JVM é muito comum ainda utilizar a JMeter, né, e... muita gente ainda usa, muitos QAs até que não programam, usam mais focada em interface de usuário, né, então, não é uma... um conceito de escrever códigos de performance, apesar que dá para fazer isso com ele também, mas o que eu acho bom dele é que ele é muito fácil de usar, ele usa alguns conceitos legais da linguagem escala, que é essa questão da expressividade, então é fácil construir os cenários, ele tem um desempenho muito bom também, então, não sei se para fazer testes, assim, muito massivos, que pode chegar ao caso de ele... de você fazer um cluster, né, disso, mas para fazer muitos testes, você consegue fazer isso na sua máquina mesmo, porque não precisa ter uma super máquina para executar cenários muito parrudos, assim, e o legal que eu comentei é que, cara, é uma ferramenta em escala que consegue atingir vários mercados, assim, então, às vezes você tem interesse em começar a mexer algo com escala, e a gente sabe que é difícil você mudar a questão de cultura, mudar a tecnologia, mas se chegar hoje e você construir algum cenário de simulação de teste usando o Getter, um projeto apartado, é super tranquilo, assim, então, talvez você nem coloque dentro do pipeline da sua empresa, você usa na sua máquina mesmo, entre o seu time, mas você começar do zero, escrever um teste e colher resultados, é muito fácil, assim, às vezes até para descobrir algum cenário de gargalo, alguma coisa assim, em um dia você consegue fazer muita coisa com ele. Beleza? Isso aí, pessoal, valeu!